Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Rosa Amaral Relíquias de Santa Catarina. Hoje estamos aqui no Iate Clube, no Morro dos Conventos. Vou mostrar para vocês. Aqui é uma área muito bonita. Onde o pessoal aqui vem sair com os barcos, para pescaria ou passear, para lazer. Aqui é o rio Araranguá. Ele vem de lá de Araranguá. Aqui está bem perto da foz. A foz do rio Araranguá é aqui para frente, em seguida. Eu vi mais a tardinha, porque aqui tem o lindo pôr do sol. Mas hoje está uma neblina, não sei se vai ter pôr do sol. Mas é um lugar muito lindo. Lá já é o paredão do Morro dos Conventos. Aqui o pessoal desembarca com os barcos. Onde tem um deck. Hoje o dia tem uma neblina. Foi um dia quente, agora refrescou um pouquinho. Mas tem uma neblina no ar. Lá os barcos já estão descendo. E aí E aí E aí Amém. 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 Eu vou descer aqui e mostrar o deck para você. Aqui tem uma área que tem restaurantes. Se funciona mais é no verão. Vou lá no deck e mostrar para vocês. Aqui tudo é a área do deck. Aqui onde descem as embarcações pequenas, os barcos jet skis. E para frente é a foca do rio Araranguá. Lá tem um barco a vela, a veleira. O lugar é muito lindo, um lugar refrescante onde o pessoal vem no verão. O lugar é muito lindo. 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 Espero que vocês tenham gostado pessoal Deixem o seu like, o seu comentário E se você está chegando agora Por favor se inscreva Gratidão a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus